Sexta é dia de preço baixo na Colombo e de aproveitar as parcelinhas. Não passe mais frio nesse inverno. Vá até a Colombo e compre seu aquecedor por só R$ 89,90 à vista. Dá muito barato. Secadora de parede por R$ 389,00 à vista ou R$ 33,00 mensais. Fogão a gás por R$ 439,00 à vista ou só R$ 37,00 mensais. Compre com toda a segurança na loja no colombo.com.br ou pelo WhatsApp dos vendedores. Acesse o site, escolha a loja e o vendedor de sua preferência. É só na Lojas Colombo. É só na Lojas Colombo.